Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Nesse momento eu tô gravando esse vídeo em uma live na Mixer. Então, ó, gente, vocês têm que seguir o canal da Mixer, porque aí vocês participam dos bastidores do Resident Evil Database, vocês vão ver sempre a gravação dos vídeos aí. Então, chega mais no canal da Mixer, mixer.com.br, redatabase ou residentevildatabase.com.br lives pra facilitar mais ainda a sua vida. Vou deixar o link nos cards aqui e também na descrição. Então, não tem motivo pra não seguir o canal da Mixer, ok? Bom, gente, eu vim contar pra vocês algumas novidades aí sobre o Resident Evil Resistance, né, que é o Dead by Daylight, né, da Capcom, né, gente, que vai ser o modo extra online e multiplayer de Resident Evil 3 Remake. Acontece que a Capcom divulgou dois novos Masterminds, que vão ser os vilões do jogo, né, a gente já teve dois anunciados aí, que é o Daniel Fabron, que é um francês que trabalha aí pra Umbrella, e a gente tem também a Annette Birkin, né, que é do Resident Evil 2, ela aparece inclusive no Resident Evil 2 Remake, é a esposa do William Birkin, né, é pesado falar assim, né, porque daqui a pouco vão brigar comigo, né, que eu tô chamando a Annette de esposa do William Birkin, né, mas ela é a esposa do William Birkin, ela é a mãe da Sherry também, né, gente, e ela é uma das pesquisadoras da Umbrella também, né. De qualquer forma, agora a Capcom anunciou mais dois vilões, dois Masterminds, eu vou deixar o link das notícias na descrição pra vocês, tanto das notícias do Daniel Fabron, inclusive tem o perfil dele, vou deixar também da Annette Birkin, vai tá tudo na descrição, não pretendo fazer muita edição nesse vídeo, né, pra ficar uma coisa mais rápida aí de trazer as notícias pra vocês. E agora, os dois novos Masterminds, que eu acho que a galera vai gostar bastante, inclusive já tão fervilhando algumas teorias na minha cabeça, que eu vim compartilhar com vocês aqui, porque, né, se não for pra compartilhar teorias, eu nem saio de casa, nem gravo vídeo. E os dois Masterminds são a Alex Wesker, que é vilã do Resident Evil Revelations 2, se você não jogou Revelations 2, você não sabe o que você está perdendo, vai lá jogar, pelo amor de Deus, tá bom? E, ó, já vou avisando, vai ter spoilers, gente, tá, do Revelations 2, então é bom vocês jogarem antes de prosseguir com esse vídeo, ok? E também o Spencer, que é um dos fundadores da Umbrella e que fica como o último fundador vivo. A gente teve o Edward Ashford, que era da família Ashford, e ele morre logo depois de eles encontrarem, né, conseguirem descobrir ali o Progenitor. Ele morre ali nos anos, no comecinho dos anos 70, né, entre 60 e 70, que agora, né, gente, tô gravando vídeo aqui, eu não lembro de cabeça. E a data, né, porque também não sou um robô. E o James Marcos também era um dos fundadores, e ele é assassinado em 1988. E a gente tem também, né, o próprio Oswald Spencer, que fica como o último fundador a morrer, né, da Umbrella. E ele morre no Resident Evil 5. A gente vê ele morrendo pelas mãos do Albert Wesker no Resident Evil 5. E, cara, ver a Alex Wesker novinha, né, porque o Resistance, apesar dele não ser canônico, e isso é informação dos próprios produtores do Resident Evil 3 Remake, e eu também vou deixar linkado uma notícia, né, com a fonte disso, né, do Peter Fabiano, que é um dos produtores do Resident Evil 3 Remake, afirmando que o Resistance, ele não é canônico, não tem como ele ser canônico, mas é muito legal ver a Alex Wesker e o Oswald Spencer na R-Engine. Assim, eu não sei se vai rolar uma fotogrametria deles, eu também não sei se eles só pegaram os atores ali e pegaram eles ali, só modelo de rosto, só pra poder criá-los bonitinhos ali pra colocar agora no jogo, mas, de qualquer forma, a Alex Wesker está maravilhosa e o Spencer também está maravilhoso, é muito bonito ver esses dois personagens tão icônicos, totalmente remodelados, né, a gente tinha antes a Elaine Hendricks como a Mo Cap e a modelo de rosto também da Alex Wesker pro Revelations 2, lembrando que o Revelations 2, ele se passa em 2011, e o Resistance, ele se passaria em 1998, ele se passa, né, mesmo ele não sendo canônico, ele se passa em 98, então se passa alguns anos depois, né, alguns anos antes, né, no caso, o Revelations que se passa alguns anos depois. E, tecnicamente, a gente estaria vendo o Spencer também em 98, tipo, dentro do momento, né, do ápice da infecção de Raccoon City, então a gente estaria vendo o Spencer mais novo também, olha só que coisa legal, porque a gente vê ele bem decrépito morrendo no Resident Evil 5 em 2009, né, então é muito legal poder ver esses personagens um pouquinho mais novos. E aí também tiveram algumas imagens novas que vocês também vão poder conferir nos links que eu vou deixar aqui embaixo, tá, tudo na descrição aí, então vocês podem clicar aí na descrição pra vocês verem os links das notícias, vou deixar tudo linkado bonitinho pra vocês verem tudo completinho. E aí surgiram algumas teorias aqui na minha cabeça, né, porque a gente já falou, inclusive, sobre elas também no nosso site, vou deixar tudo linkado, inclusive essas notícias, esses rumores aí que surgiram, que na verdade é muito mais teoria do que rumor, tem rumor também, mas também tem teoria, né, eu vou falar primeiro do rumor, né, que na verdade é uma teoria, então eu vou falar dos dois, né, quando eu virar. Bom, gente, quando o Devil May Cry 5 saiu, o pessoal pegou uma imagem de uma cena no metrô que teria, tipo, um anúncio de uma peça de teatro em que seria intitulado o seguinte, The Rise and Fall of Spencer, tipo, o nascimento, né, tipo, o despertar e a queda de Spencer. E aí, ontem mesmo eu tava pensando nisso, né, eu tava pensando o seguinte, será que o Spencer, que eles estão se referindo, seria mais ou menos um easter egg, porque como vocês sabem, ou se vocês não sabem ainda agora, vocês estão sabendo, o Devil May Cry, ele nasceu de um protótipo de Resident Evil 4, e nesse protótipo, seria uma, até onde eu fiquei sabendo, uma treta entre filhos do Spencer, o Leon estaria no castelo do Spencer e ele estaria descobrindo ali o vírus, as origens do progênitor e tudo, aí dizem até que ia ter umas coisas entre filhos do Spencer e tudo mais, então, às vezes, pode estar referenciando essas origens, né, como um easter egg, ou pode ser, pode ser, assim, o indício de um futuro, quem sabe, Revelations 3, trazendo aí as origens, né, da utopia do Spencer, de trazer as crianças o easter, alguma coisa assim, e agora vem a parte do rumor, né, gente, porque, assim, a gente tem aquele insider, o Dusk Golem, que ele, inclusive, acertou algumas coisas aí do Resident Evil 3 remake, ele falou que ia ser anunciado no ano passado, e realmente foi e tudo mais, né, e aí, de acordo com o Dusk Golem, o lançamento do Resident Evil 8 estaria bem distante, que a Capcom teria até descartado que estava pronto já do Resident Evil 8, estaria começando tudo de novo, também vou deixar alguns links sobre esses rumores também na descrição, tá, tanto da notícia quanto dos vídeos, então, assim, vai ter bastante coisa pra vocês verem aí, pra se interarem nesse assunto, tá, tudo bonitinho, e aí ele falou que, como o Resident Evil 8 tá bem distante, ele também disse que remakes de Resident Evil parariam a partir do, com o Resident Evil 3, né, então, a Capcom não faria mais remakes de Resident Evil, de Resident Evil, pelo menos não tão cedo, que ela estaria pensando em fazer remakes de outros jogos aí, de outras franquias, outras IPs dela, com a R&D, né, isso nos leva a crer que, talvez, Dino Crisis esteja aí, passando por um desenvolvimento de um remake, né, e que outro Resident Evil estaria em vias de desenvolvimento para ser lançado ou anunciado em 2021, mas que não seria nenhum novo remake e nem o Resident Evil 8, então, levo a crer que seria um spin-off. Será ser, assim, tô pensando aqui, com, né, clicar com os meus botões, será que seria uma história voltada para o despertar e para a queda do Spencer e que teria a Alex Wesker também? Será que poderia ser um Revelations 3 trazendo aí uma história de origem? Será? Ou até um novo spin-off que não tem nada a ver com Revelations 3? Será? Nada disso tem confirmações, tá, gente? Aqui é uma mistura de teorias com rumores, tá, gente? Tô deixando isso bem claro, mas eu digo pra vocês que eu adoraria, né, eu adoraria ver aí uma história de origem tanto do Spencer quanto da Alex, de repente, o início dessa utopia, porque a informação que a gente tem da Alex Wesker é que o nome Crianças Wesker, que é o nome do projeto do Spencer, dessa utopia dele de criar seres humanos, uma raça de seres humanos superiores, seria a partir do nome da sua da pesquisadora-chefe do projeto e essa pesquisadora é a Alex, né? Então, a gente poderia ver aí uma história de origem desse projeto de crianças Wesker e eu acho que seria simplesmente fenomenal a gente ver as origens desse projeto. Então, quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa minha viagem, porque realmente foi uma viagem mesmo, né, agora já pode tirar o capacete de alumínio, mas se quiser comentar com o capacete de alumínio, será que eu estaria muito errada? Então, deixa aí nos comentários que eu quero saber tudinho o que vocês pensaram, o que vocês acharam dessa minha teoria meio doida aí, meio maluca mesmo, mas que, não sei, vocês acharam que seria legal? Vocês acham que seria legal se tivesse alguma coisa assim? Pô, seria fantástico, hein? Bom, quero ver as opiniões de vocês. Então, pra vocês também participarem das próximas gravações de vídeos aqui no nosso canal, vocês podem acessar o nosso canal da Mixer, né, gente, como eu já falei anteriormente. Então, ó, já cria sua conta lá na Mixer enquanto você termina de escutar os últimos recados aqui. Já abre em outra aba o nosso canal da Mixer, o link tá aqui ou então tá na descrição, mixer.com barra redatabase. Então, por favor, vai lá, já cria sua conta porque eu tô gostando muito desse negócio de gravar vídeo enquanto eu faço live. É bem divertido compartilhar esses bastidores com vocês, além de outros bastidores, viu? Já, inclusive, já até fiz um tour pela minha coleção aqui, ó. Então, quem sabe, né? Quem sabe fazer um goste também. Então, custa nada você seguir o canal, assistir um dia, se você gostar, você vai lá e participa de outros bastidores. Tá bom? E também vocês podem nos apoiar no Padrinha a partir de R$1 por mês no cartão de crédito ou se tornando membro do canal do YouTube a partir de R$3 por mês. R$3! R$3! Então é isso, galera. Muito obrigada. E eu precisava compartilhar dessa teoria com vocês. Eu sabia que se eu não editar, se eu deixasse pra gravar depois, a ideia podia morrer. Então, esteja gravado e é isso aí. Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! e tchau! Obrigado.